Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A edição é 14.063 do Meio Dia e Notícias Ano 46. No ar, as manchetes do dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Por exemplo, eu senti uma resistência muito grande, infelizmente, dentro do meu próprio partido. Eu fui, talvez, não sei se menosprezada, mas o meu partido não acreditava em mim. E quando terminou a eleição, eu passei a ter um outro papel dentro do partido. Principalmente, tanto que você vê, a consequência disso é que eu acabei me tornando a presidente do partido. Mas eu senti muita dificuldade dentro do meu próprio partido. Por isso que eu pego todo esse aprendizado e toda essa experiência e hoje eu procuro fazer diferente. Como presidente do partido, hoje eu procuro fazer diferente. Fabiana ainda destaca que também viu em outros partidos a prática de preencher as cotas de mulheres com candidaturas apenas para cumprir o percentual mínimo exigido em legislação. Infelizmente, eu observei muito na última eleição, mulheres sendo usadas por alguns presidentes e partidos exatamente para cumprir a cota ou para chamar a atenção porque aquela mulher tinha uma ou outra característica. E a gente pretende que nessas eleições, a gente espera que nessas eleições isso não venha a acontecer novamente. Principalmente, assim, no que diz respeito a essa questão de usar as mulheres, enquanto nós estivermos à frente, nós estaremos denunciando. E no PDT, todas as mulheres têm consciência e sabem do papel delas e estão porque querem ser candidatas. A maior parte das mulheres que são pré-candidatas à vereadora são da área da educação, mas o partido terá representantes de diversos setores. Temos professoras, temos servidoras públicas, temos jovens, temos pessoas com um pouquinho mais de idade. Acho que eu sou a mais velha, mas a gente tem de todas as idades. E, assim, o legal é que a gente tem, assim, principalmente de todos os setores. Então, a gente tem de professora, agente de manutenção da limpeza, mas um forte, uma característica do PDT agora é a área da educação. Também, eu sou da educação e aí a gente acaba, assim, incentivando as pessoas da educação. Porque a educação, ela necessita da política, né? E a política necessita da educação. A gente observa que a educação tem sido também uma área de bastante incentivo do PDT. Os nomes das pessoas que irão compor as candidaturas a vereadores pelo PDT de Irati ainda não foram divulgados. Eles serão decididos dentro do partido, nas convenções partidárias, no meio do ano. Uma das pré-candidatas é a própria Fabiana, que participou da última eleição municipal. Em 2020, Fabiana foi candidata a vereadora e ficou próxima de ser eleita. Faltaram apenas 17 votos para ela conseguir uma vaga no Legislativo de Irati. Eu também, eu sou pré-candidata. Não significa que eu vou ser candidata. Pré-candidatos nós temos, alguns. Mas aí, essa definição vai ser lá na frente. E, principalmente, uma coisa que nós colocamos também no PDT é que todas as decisões nós tomamos em conjunto. Então, toda vez que tem alguma conversa com algum outro grupo político que nós já estamos fazendo, é levado para a maioria do partido. Nós temos lá os nossos grupos, nós temos reuniões constantes. Nós procuramos fazer reuniões constantes. E mantemos todos informados do que está acontecendo no partido. Na disputa do Executivo, o partido tem conversado com possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Irati. Um dos nomes é o de Rafael Lucas, do Podemos, que já confirmou a pré-candidatura. Outro nome que está sendo sondado para apoio pelo partido é de Emiliano Gomes. Há ainda conversas com o Partido dos Trabalhadores, o PT, para um possível apoio à candidatura ao Executivo. Apesar das conversas com os três grupos políticos, o PDT de Irati não descarta a possibilidade de ter uma candidatura própria, conforme Fabiana. A princípio nós iríamos apoiar um outro candidato, mas o grupo decidiu o que a gente vai esperar. A gente ainda vai esperar, nós ainda estamos em reunião no partido. Não vou descartar nenhuma hipótese. Pode ser sim, não tem por que não eu dizer para vocês que está descartado. Por quê? Porque dentro do PDT hoje nós temos nomes. Nós temos nomes importantes e outros que estão chegando no PDT. Então, assim, não vou descartar para você a possibilidade de, de repente, o PDT vir com o nome, sim, para o Executivo. As pessoas interessadas em se candidatar às eleições desse ano têm até o dia 6 de abril para se filiar e informar a intenção de candidatura nos partidos. Para se filiar a um partido, a pessoa deve entrar em contato com o presidente do diretório municipal e falar sobre a intenção de filiação. A pessoa preencherá uma ficha de cadastro e será filiada. A presidente do PDT, Dirati, explica que pessoas que estão filiadas em outros partidos podem se filiar a um novo partido sem fazer a desfiliação no partido antigo. Quando você deseja se filiar a um partido, você não precisa se desfiliar do outro. Você se filiando em outro partido, automaticamente você se desfilia do outro. Então, para você se filiar no PDT, você não precisa se desfiliar de outro partido. E vice-versa, para você se desfiliar do PDT, você não precisa vir até mim e se desfiliar. Você se filia em outro partido, automaticamente você estará se desfiliando do PDT. Feira da Mulher foi realizada em Irati. O encerramento das ações do março pelas mulheres teve uma Feira da Mulher chamada de Desafios e Pluralidades no pavilhão de exposições João Vazilesc no Parque Aquático na quarta-feira. O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal da Mulher, Criança e Pessoa Idosa e contou com a presença de 44 expositores, entre empresas, instituições e serviços ofertados pelo município. Ao longo da tarde e início da noite, mais de mil pessoas passaram pela feira. Para o prefeito de Irati, Jorge Derble, a feira mostra o potencial das mulheres iratienses. Abre aspas. É importante lembrar que a mulher merece destaque não só nesse mês, mas o ano todo. Fecha aspas. Ressaltou o prefeito. A secretária da Mulher, Criança e Pessoa Idosa, Cíbil Dietrich, disse que a feira teve o objetivo de reunir, integrar, confraternizar e dar visibilidade para as mulheres do município. Abre aspas. Seja através da exposição de artesanato, do empreendedorismo, nos mais diferentes setores, através da arte e das suas mais diversas expressões, evidenciamos toda essa riqueza que temos dentro de Irati. Para que isso ocorresse dessa forma tão linda, nós temos diversos parceiros, serviços e empresas que estiveram conosco para tornar esse dia agradável e possível para a nossa população, fecha aspas, afirmou Cíbil. Durante o dia, foram realizadas 13 apresentações culturais. Também foram repassadas orientações para a população e prestados serviços de massagem, manicure, corte de cabelo, dentre outros. Abre aspas. Com certeza foi um momento lindo, que mostra a força da mulher iratiense. Essa gestão tem colocado a mulher como prioridade na agenda política do município. Nós estamos avançando muito a partir do olhar e da sensibilidade do nosso prefeito e da nossa vice-prefeita, fecha aspas, comemorou a secretária. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Você confere daqui a pouco aqui no Meio Dia em Notícias. Cabo do Exército morre em acidente na BR-277 em Guarapava. Polícia civil de Irati prende homem com vários processos por cometer furtos. Homem risca carro de vizinho. E ainda, celular é furtado de residência em Rebouças. 12 horas e 19 minutos. Anselmo Pneus e Auto Center Bosch Car Service. Há 30 anos com você. Serviços de mecânica, elétrica, injeção eletrônica e ar-condicionado. Também toda a linha de pneus, peças, baterias e lubrificantes das melhores marcas para automóveis e caminhonetes. Economia, qualidade e segurança você encontra no Anselmo Pneus e Auto Center Bosch Car Service. Telefone 3422-7000. Avenida Vicente Machado 348. Aqui em Irati. Anselmo Pneus e Auto Center. A empresa Eventos RH em parceria com a concessão de rodovias via Araucária Contrata Ajudante Geral, líder e encarregado. Se interessou, cadastre seu currículo em www.eventosrh.com.br Ou envie um e-mail para paraná.eventosrh.com.br Ou pelo fone 1699614-1241 1699614-1241 E não deixe de atender ligações com o DDD 016. A DAL Castel é uma empresa que se preocupa com a sua saúde e bem-estar. Por isso conta com uma equipe qualificada, um atendimento humanizado e equipamentos de última geração. Nossa missão é ajudar pessoas, respeitando suas necessidades e individualidades. Agradecemos a sua confiança e esperamos continuar fazendo parte da sua história. DAL Castel. 20 anos de saúde e humanização. Responsável técnico, Dr. Anderson Luiz DAL Castel. CRM 18679. Meio dia em notícias. Vem aí, o sexto aniversário do Posto Miersva. Com um verdadeiro show de prêmios. Vem aproveitar. A cada R$ 50,00 em compras, ganhe um cupom para concorrer. Passe agora mesmo no Posto Miersva. Abasteça com qualidade o melhor atendimento da região. E ainda a cada R$ 50,00 em compras, concorra a mais de 40 prêmios. São ótimos prêmios esperando por você no sexto aniversário do Posto Miersva. Posto Miersva. Rua Trajano Grácia, na Vila São João. Completamos aí, chefe. Completa. Residencial Amazon Gardenville. Localizado na região residencial mais valorizada de Irati. Em construção na sequência do Village Solares. Empreendimento de alto padrão com 134 lotes a partir de 250 metros quadrados. Parcelamento direto pela incorporadora sem juros em até 96 vezes com uma pequena entrada. Ou à vista com super desconto. Plano Safra com até 3 anos com parcela fixa. Plantão de vendas 429-9804-2463. Residencial Amazon Gardenville. Uma loja no seu clima, no seu jeito, é muito bom gosto. Móveis e elétrons tem aqui. Móveis Pontarolo. O melhor em móveis comuns e projetados. Tudo em elétrons. Super promoções. Móveis Pontarolo. Fone 3422-6564. Móveis Pontarolo. Sempre perto de você. Respeito, responsabilidade, cuidado. São os valores que acompanham a Vida Luz. Por isso, desenvolvemos o plano Com Saúde Vida Luz. Para cuidar da população de Irati. E garantir acesso à saúde a todos. Convênios com diversos médicos especialistas. Nossos associados contam com planos ideais para toda a família que cabem no seu bolso. Saiba mais sobre essa novidade. WhatsApp 42 34 22 17 56. Irati agora conta com uma nova pediatra. Doutora Marina Panca. Atendendo no Cade. Com conhecimento atualizado e um coração cheio de carinho. A doutora Marina oferece consultas pediátricas abrangentes para bebês, crianças e adolescentes. Além de consulta pediátrica pré-natal. Se você procura um cuidado compassivo e profissional para o seu filho, ela é a escolha certa. Agende sua consulta pelo telefone do Cade no número 3132 5050. Doutora Marina Panca. Pediatra. Quem sintoniza 92.5 fica. Fica super informado, super animado. Porque aqui é demais. Super na Juá. 12 horas 24 minutos. No Meio Dia em Notícias, as informações policiais. Oferecimento Supermercado G-Center. Classificação indicativa acima de 16 anos. A Polícia Civil de Irati prendeu um homem de 28 anos que possui vários processos por cometer furtos e violação de domicílio. O mandado de prisão foi expedido pelo Judiciário e cumprido na manhã de ontem. Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram entre os anos de 2018 e 2021. E o homem foi preso na localidade de Rio Preto e encaminhado à delegacia. Na quarta-feira, a Polícia Civil já havia realizado a prisão de um homem de 30 anos que havia descumprido as medidas impostas para permanecer cumprindo pena de prisão domiciliar. A equipe da Rotanda 8ª Companhia auxiliou os policiais civis na abordagem e prisão do homem. De acordo com a Polícia Civil, o detido possui vários processos pelos crimes de tráfico de drogas, falsificação e uso de documentos falsos, receptação, resistência e ameaça. Como ele não cumpriu as medidas impostas pelo magistrado, foi expedido o mandado de prisão. O homem foi localizado e conduzido à delegacia. Em nota, a Polícia Civil ressaltou o trabalho conjunto com a Polícia Militar que resultou na prisão. Abre aspas. O trabalho integrado das Forças Públicas e Segurança na região demonstra o comprometimento das instituições na manutenção da ordem pública e no cumprimento da lei. Fecha aspas. Ainda em Irati, a Polícia Militar e a equipe do SAMU verificaram que havia um homem com um pedaço de madeira na tarde de ontem, no bairro em Apindazal. Ele estava ameaçando as pessoas que passavam por aquele local. Profissionais do SAMU conseguiram conter o homem e o encaminharam para receber atendimento médico. No Jardim Aeroporto, um homem riscou o carro de seu vizinho na madrugada de ontem. O proprietário do veículo danificado não tinha imagens da situação e foi orientado sobre as formas para complementar o boletim de ocorrência na delegacia. No alto da lagoa, um homem recolheu uma égua no pátio de sua residência depois do animal aparecer no local. O morador disse que pretendia devolver o animal, negando a primeira informação repassada para a Polícia Militar de que ele não faria entrega. No bairro Pedreira, a PM encontrou drogas na casa de um adolescente de 16 anos. O rapaz foi abordado na Rua Brilhante. Na ocasião, ele estava com uma bucha de maconha. A mãe do adolescente esteve no local e confirmou que o filho havia guardado drogas no quarto. Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram 47 gramas de crack em uma caixa de sapato. O adolescente realizou o laudo de lesões corporais e foi encaminhado à delegacia em função do ato infracional. Na Rua Coronel Grácia, o condutor de um veículo cruze atinge um homem de 20 anos que transitava com sua bicicleta. O jovem sofreu ferimentos considerados moderados, recebeu atendimento dos bombeiros depois de um médico. O motorista do cruze realizou o teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool. Sendo assim, ele foi liberado. Na Rua 15 de julho, a PM constatou que havia som alto em uma residência na noite de ontem. O responsável foi orientado e se comprometeu a desligar o som. Os policiais de Irati ainda realizaram a operação ruído. Três motociclistas foram abordados, sendo que dois não apresentavam irregularidades e um estava com a moto com escapamento alterado. Além disso, o condutor dessa moto não tinha habilitação. A moto foi entregue para um condutor habilitado. Já na madrugada de domingo, uma moradora da Rua Santos Dumont acionou a polícia militar em função de som alto na casa do vizinho. As pessoas que residem na residência foram orientadas e concordaram em diminuir o volume do som. Pouco depois da polícia militar deixar o local, a mulher voltou a acionar a corporação. Dessa vez, a moradora afirmou que os vizinhos estavam jogando pedras e ameaçando ela e a filha. Os policiais retornaram ao local e conduziram os envolvidos para a delegacia. Na Vila São João, uma mulher disse que foi agredida em uma boate. A situação ocorreu na madrugada de hoje. A vítima afirmou que foi até o local para buscar o seu marido. Ao chegar no local, ela foi surpreendida por outra mulher que a empurrou. Com isso, a vítima caiu e machucou o seu rosto. Depois disso, ocorreu uma briga generalizada no local. Você está acompanhando as informações policiais aqui no Meio Dia em Notícias, num oferecimento dos supermercados G-Center, que tem ofertas para hoje. Nesta sexta, Festival do Peixe G-Center. Camarão Sete Barbas, Martex congelado descascado 400 gramas 24,90. Filé linguado Martex congelado sem pele 500 gramas 25,90. Empanado Copacol Tilapia 100 gramas 2,17. Filé de Tilapia Pontarolo 400 gramas 19,97. Sardinha Somag ou Nautic 125 gramas 3,67. Lambari Pescados Toledo Limpo 400 gramas 19,90. Postas Tilapia Marpex congelado 800 gramas 22,90. Vem para o G-Center. Em Inácio Martins, a PM apreendeu um veículo Gol com placas de campo largo que apresentava várias pendências, como IPVA e licenciamento atrasados, além, é claro, de multas. O carro foi recolhido ao pátio do destacamento até que os débitos sejam regularizados. Na Vila Maria, em Rebouças, uma mulher afirmou que foi xingada por um homem durante o almoço. O motivo do desentendimento foi uma caixa de cerveja. O autor assinou o termo circunstanciado por injúria. Na Vila Estera, em Rebouças, um celular foi furtado de uma residência na tarde de ontem. O proprietário afirmou que foi até a casa do vizinho e deixou o imóvel aberto. Em um determinado momento, ele ouviu latidos dos cachorros e constatou que duas mulheres estavam saindo da residência. Ao retornar para casa, o morador constatou o furto de um celular. O homem disse que abordou as duas mulheres e perguntou sobre o celular. Porém, elas negaram a autoria do furto. O morador acionou a polícia militar, que realizou patrulhamentos, mas não localizou as suspeitas. Na localidade de Bras do Potim, interior de Rio Azul, uma mulher foi abordada pela PM. Ela disse que estava perdida e não tinha destino. Segundo os policiais, a mulher falava palavras sem nexo e aparentemente estava com problemas mentais. Por isso, ela foi conduzida para o Hospital São Francisco de Assis. Em Porto Soares, os moradores de uma casa foram solicitados para reduzir o volume de som que estava causando perturbação de sossego. Em Teixeira Soares, um funcionário de um posto de combustíveis relatou que uma pessoa abasteceu o veículo, mas saiu sem pagar o valor de R$ 50,00 que havia solicitado ao frentista. A polícia militar realizou buscas, mas não encontrou o condutor. Em Bitúva, um homem foi preso por desacato, resistência e desobediência na madrugada de hoje. Policiais foram informados pelo gerente de uma lanchonete que havia ocorrido uma briga no local. A PM esteve no local e desobstruiu a via após a confusão. Nesse momento, um homem xingou os policiais. Ao ser abordado, ele investiu contra um policial com socos e chutes. Ele foi contido e conduzido à delegacia de Iradir. Em Ivaí, uma situação de som alto foi registrada no bairro Santa Helena na madrugada de hoje. A moradora da casa concordou em reduzir o volume do som para não causar perturbação do sossego. Já na BR-277 em Guarapava, um acidente envolveu quatro carros e onze pessoas. Dessas, um homem morreu, três tiveram ferimentos leves, três lesões graves e quatro não se feriram, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal. Os veículos envolvidos foram um Gol da cidade de Castro, uma viatura da Polícia Militar, uma caminhonete Ranger de Curitiba e um Siena de Cascavel. As pessoas feridas foram encaminhadas ao Hospital São Vicente, em Guarapava. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Gol, de 28 anos, teve lesões graves. O motorista e dois passageiros que estavam na viatura da PM sofreram ferimentos leves. O condutor do Siena, o cabo do Exército, Ronaldo Jordão, de 30 anos, morreu no local do acidente. A esposa, Tainara, de 21 anos, sofreu traumatismo crâniano. A filha, de 4 anos, teve ferimentos graves. A família mora no distrito do Guará, em Guarapava. O condutor e os três passageiros da Ranger não se feriram. De acordo com informações do SAMU, o acidente ocorreu após um carro fugir de uma abordagem policial. Esse veículo invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o carro da família. Já a viatura policial atingiu uma caminhonete. Você ouviu as informações policiais. Oferecimento Supermercado G-Center. Meio-dia Meio-dia em notícias Irati recebeu fase regional do Festival Paradesportivo. O evento foi realizado na terça-feira no Parque da Vila São João e contou com as modalidades de atletismo Golf 7 e Bocha. A finalidade foi proporcionar mais visibilidade e acesso aos esportes para pessoas com deficiência. Participaram alunos das redes estadual e municipal de ensino, entidades que atendem pessoas com deficiência, atletas e profissionais de educação física. O projeto contou também com um workshop ministrado para professores e profissionais do esporte, visando capacitar os profissionais, aplicando o conhecimento das modalidades paradesportivas para que elas sejam realizadas no município. A Secretaria de Esportes e Lazer também realizou um trabalho nas escolas do município com o intuito de apresentar o paradesporto para alunos e professores. Abre aspas. É um trabalho muito importante e essencial que aconteça dentro das escolas, não somente para as crianças com alguma deficiência, mas também para que os professores entendam que eles podem trabalhar com essas crianças e que elas também têm a oportunidade de fazer atividades esportivas, fecha aspas, disse o secretário de Esportes, André Denchukio Dedé, que até essa semana respondia pela pasta. Ele deixou o cargo, que agora é ocupado por Moisés Neves. O festival foi uma iniciativa da Secretaria de Estado do Esporte com apoio da Prefeitura de Irati. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. 12 horas 34 minutos. O Meio Dia em Notícias apresenta os serviços de utilidade pública. A funerária Nossa Senhora da Luz comunica o falecimento de Júlia Yatskyu Schwartz, conhecida por Dona Júlia, aos 81 anos. Seu corpo está sendo velado na Capela Mortuária Santa Rita. Seu sepultamento dar-se a hoje, 17 horas, para o cemitério municipal de Irati. A funerária Nossa Senhora da Luz comunicou o falecimento de Júlia Yatskyu Schwartz, conhecida por Dona Júlia, aos 81 anos. Mesmo sabendo que a vida acaba, nós nunca estamos preparados para perder quem amamos. Um dia, voltaremos a nos encontrar. Saudades de seus familiares e amigos. A família de Dilson, vacilizem, convidam parentes e amigos para as missas de sétimo dia, que serão celebradas domingo, às 9 e 18 horas, na Paróquia São Miguel. Missas pela alma de Dilson, vacilizem, domingo, às 9 e 18 horas, na Paróquia São Miguel. Nesta sexta, Festival do Peixe G-Center. Camarão Sete Barbas, Marpex Congelado Descascado, 400 gramas, 24,90. Filé Linguado Marpex Congelado Sem Pele, 500 gramas, 25,90. Empanado Copacol Tilápia, 100 gramas, 2,17. Filé de Tilápia Pondarolo, 400 gramas, 19,97. Sardinha Somag ou Nautic, 125 gramas, 3,67. Lambari Pescados Toledo Limpo, 400 gramas, 19,90. Postas Tilápia Marpex Congelado, 800 gramas, 22,90. Vem para o seu sentir. E atenção, gente, a última semana da promoção do Cemitério Memorial Jardim da Paz. Se você ainda não aproveitou, chame agora mesmo o plantão de vendas pelo WhatsApp ou ligue 998-164848. Comprando até amanhã, sábado, jazigos prontos com duas gavetas por 4.990 à vista ou parcelas de 156 mil reais em dinheiro, além de celulares, caixa de som JBL e jantar com acompanhante. Mas é só até sábado, jazigos prontos com duas gavetas por 4.990 à vista ou parcelas de 156 reais mensais. Você concorre a uma moto zero quilômetro ou 10 mil reais em dinheiro, celulares, caixa de som JBL e jantar com acompanhante. Telefone WhatsApp 998-164848. E atenção, a empresa Eventos RH, em parceria com a concessão de rodovias via Araucária, está contratando ajudante geral, líder e encarregado. Se você se interessou em algum desses empregos, cadastre seu currículo em eventosrh.com.br Ou mande para parana.eventosrh.com.br Ou nos celulares WhatsApp 0 operadora 16 996141241 0 operadora 16 996141241 E não deixe de atender ligações, nesse caso, do DDD16. Se você ou sua família sofrem com problemas como dor nas costas, articulações, artrose, luxações ou fraturas, procure um especialista. Aqui em Irati, você pode contar com o Dr. Miguel Vieira de Melo Neto, CRM 38553 Médico, ortopedista e traumatologista que atende toda semana na Clínica SIDOR Centro do Cérebro, Coluna e Dor Na rua 19 de dezembro 590 Agende sua consulta 3132-2023 Cuide da sua saúde e qualidade de vida com o Dr. Miguel Vieira de Melo Neto O ortopedista que você precisa Lojas MM sempre presente no seu dia a dia com a menor parcela do Brasil Kit Index Dubai com 7 peças de uma gaveta 899,90 ou 89,90 no carnê Smart TV 43 polegadas AOC Full HD sistema Roku 1499 ou 149,90 no carnê Nas nojas MM você sabe, é tudo do seu jeito E as domingueiras do Parque Dance já estão de volta É isso aí gente, domingo dia 31 tem mega domingueira de Páscoa com Tchechaleira no Parque Dance Inédito, imperdível, um dos maiores grupos da atualidade no sul do país Pela primeira vez na região em uma domingueira Imperdível É inédito gente, imperdível, um dos grupos que está chegando pela primeira vez aqui na nossa região E o detalhe, comprando seu ingresso pelo WhatsApp 429-9157-0808 você paga mais barato Mas atenção, os ingressos estão bombando gente, já estão no segundo lote E como de costume tem o sorteio de muitos brindes e a promoção de cerveja Brahma durante a domingueira Mega domingueira de Páscoa com Tchechaleira é no Parque Dance Voltamos para falar de saúde, voltamos aqui da Brasil Popalar e também da Cooper Pharma ali do Diego Aqui na Brasil Popalar ou na Cooper Pharma você já encontra o nosso Coplan Amargo Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, falar da sua saúde Falar para você que sofre com os problemas de estômago no dia a dia Azia, má digestão, prisão de ventre, gastrite, enxaqueca, refluxo, boca amarga, mal hábito, pressão alta e má circulação Ele é um fortificante do estômago muito eficaz, muito usado na prevenção dos distúrbios rins, bexiga, guta, cólicas intestinais, úlcera nervosa, gordura no fígado, ácido úrico Ele combate vermes, anemias, varizes, hepatites, reumatismo, manchas na pele e ressaca Tá com problema no estômago, tá com muita azia, tudo que come faz mal, passe aqui na Brasil Popalar ou então aqui na Cooper Pharma do Diego E leve para casa Coplan Amargo, fortificante de estômago, único a conter o suco da casca da berinjela roxa Não sofra mais com os problemas de estômago, passe aqui na Brasil Popalar ou na Cooper Pharma Leve para casa Coplan Amargo, único a conter o suco da casca da berinjela roxa Gente, atenção, e você que está procurando roupas infantis de qualidade e com conforto, não precisa mais procurar Vá até a loja Azul e Rosa, que é a melhor da região no ramo infantil A loja Azul e Rosa está vestindo as crianças com amor e carinho há mais de 20 anos, desde os recém-nascidos até os adolescentes E lá você vai encontrar uma variedade de looks incríveis para seu filho, com preços acessíveis e ótimas condições de pagamento Então não perca tempo, vá até a loja Azul e Rosa na 15 de novembro 384 ou entre em contato pelo WhatsApp 998001664 A felicidade do seu filho começa na loja Azul e Rosa Você sente formigamento nas mãos, dores? Esses sintomas podem indicar problemas nas articulações, nos tendões ou nos nervos É isso aí gente, para cuidar da sua saúde e evitar esse tipo de complicação, procure o Dr. Clóvis Brás Ele é ortopedista, traumatologista, cirurgião da mão e microcirurgião Ele tem experiência e qualificação para diagnosticar e tratar as doenças que afetam as mãos, coluna e membros O consultório do Dr. Clóvis fica na rua Manuel Alves do Amaral 26, ao lado do supermercado Cavalimbora É só você agendar sua consulta, 999991011 e você vai garantir o melhor atendimento para as suas mãos Dr. Clóvis Brás, CRM 37005 Siga o Dr. Clóvis Brás nas redes sociais e fique bem informado E tem baile de Aleluia no Clube Polonês amanhã a partir das 22h30 com o grupo Tradisoul E no domingo tem matinê de Páscoa com Gabriel e Nino Paza a partir das 14h30 Não perca baile de Aleluia amanhã sábado no Clube Polonês Começa às 22h30 com o grupo Tradisoul E domingo, matinê de Páscoa com Gabriel e Nino Paza a partir das 14h30 Você sabia que de acordo com dados do Ministério da Saúde, de janeiro a julho do ano passado Houve 21.803 internações devido ao câncer de próstata? A estimativa 2023 com a incidência de câncer no Brasil do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, para a doença É de 71.730 novos casos anuais para o triênio 2023-2025 Em 2022 foram 16.292 óbitos pela doença, de acordo com o Ministério da Saúde, ou seja, 44 mortos por dia Então, não faça parte dessa estimativa, procure um urologista E o profissional aqui em Iratia é o Dr. Baldini, que é cirurgião urologista e estará atendendo no Instituto Santa Clara nos dias 4, 5 e 6 de abril É só você ligar e agendar sua consulta 999531055 Ou 999452774 Dr. Baldini, CRMPR 7414 Se você precisa de um médico clínico geral, competente e atencioso, conheça o Dr. João Henrique Sabag Duarte Possui experiência na área e oferece tratamentos personalizados para cada paciente Na Clínica Nossa Senhora das Graças, ele faz consultas, exames, router 24 horas, mapa 24 horas, eletrocardiograma e espirometria Agende já sua consulta 4298405-5688 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17h30 Na rua Antônio Cavalim 760 Dr. João Henrique Sabag Duarte CRMP31515 Profissional experiente e qualificado Você sabia que existe o aplicativo GAS? Lá você vai comprar GAS com 3 cliques E no aplicativo, gente, você vai encontrar o GAS P13 a partir de 99,90 É isso mesmo, só no aplicativo GAS você encontra o GAS a partir de 99,90 É o aplicativo GAS que é o seu delivery de GAS Não esqueça, é o aplicativo dos 3S Aplicativo GAS está disponível na Play Store e na Apple Store Super músicas, super programas Super na joar Produtor rural de Irati e região A moageira Irati que você já conhece da safra de trigo Informa que também está recebendo soja na sua unidade da BR-277 nesta safra de verão Alcance já o potencial máximo de sua safra Você que procura um parceiro de confiança e agilidade na descarga para entregar seu produto Cuidamos daquilo que é mais valioso para você Segurança e rentabilidade Procure o time comercial da moageira Irati 429-991-47395 Ou 429-9961-0159 Você pode ligar ou chamar direto no WhatsApp Atenção, procura-se chácara ou casa para alugar Que tenha quintal espaçoso e seja cercada Pois o proprietário possui vários animais Paga-se aluguel adiantado Atenção, procura-se chácara ou casa para alugar Que tenha quintal espaçoso e seja toda cercada Pois o proprietário possui vários animais Paga-se aluguel adiantado Contato com o Maurício no 999-565459 O amigo da cidade de Irati, grande região E que eu sou a Leorone, localista do Grupo Marca de Baile Passando por aqui para reforçar o convite Lá no sábado 30 de março O grande fandango no Clube Trevão de Irati E você é o nosso convite especial Para vir dançar a noite toda ao som do Grupo Marca de Baile Portanto, convido os amigos, convido a família Que vem prestigiar mais esse grande evento junto de nós 30 de março, Clube Trevão de Irati te espera Para um grande fandango conosco do Grupo Marca de Baile Um abraço moçada e até lá Meio dia em notícias Que tal você cuidar da sua visão como profissional de confiança, hein? O doutor Silveira é médico especialista em olhos E oferece um exame completo e de qualidade E lembrando que ele vai avaliar a sua saúde ocular E indicar para você o melhor tratamento E isso a preço justo Basta você agendar a sua consulta na clínica Na Rua Zeferino Bittencourt, 1241 Ao lado do Davaus O telefone 3422-2018 Se preferir, tem o WhatsApp 99918-9922 Doutor Silveira é médico oculista Que cuida dos seus olhos com muito carinho e competência CRM 4853 Agora o recado é para você Que está procurando um especialista em doenças do sangue Você tem cansaço, fraqueza Está sofrendo com sangramento, trombose Imunidade baixa Está passando por tratamento contra anemia Há muito tempo e não está encontrando resultado Então agende agora a consulta Com o doutor Maurício Lichieri Ele é médico hematologista Ele atende na Rua João Batista Guerreiro 15 Ao lado do Hospital Erasto Gatner 99830218 E na Clínica Cedorna, 19 de dezembro 590 Telefone 3132-2023 Doutor Maurício Lichieri Médico hematologista CRM 39123 O Coelhinho da Páscoa já passou na Veste 10 E deixou nossa loja toda decorada Trouxe também muitas novidades para você e sua família Além de muitos doces e chocolates Ele trouxe também uma grande variedade em artigos de confecções e calçados Cama, mesa, banho, utensílios e utilidades Acessórios, linha pet, brinquedos, material escolar e muito mais E comprando acima de 100 reais em nossa loja Você estará concorrendo a um lindo e saboroso ovo de Páscoa O Coelhinho da Páscoa já passou na Veste 10 E deixou nossa loja toda decorada Trouxe também muitas novidades para você e sua família Além de muitos doces e chocolates Ele trouxe também uma grande variedade em artigos de confecções e calçados Cama, mesa, banho, utensílios e utilidades Acessórios, linha pet, brinquedos, material escolar e muito mais E comprando acima de 100 reais em nossa loja Você estará concorrendo a um lindo e saboroso ovo de Páscoa Veste 10 Irati, na rua 15 de Julho Ao lado da Farmaz e do Clube do Comércio Loja 710, mania de vender barato 100% Irati Você que acorda reclamando de dores nas pernas, nas juntas, nas costas Dor no corpo todo Devido a má circulação, artrite Tem dores reumáticas Falta de colágeno nas articulações Preste atenção nesse recado Você precisa conhecer o poderoso Doramil Gold Ele é um composto natural à base de cálcio, vitaminas C, D e K Tem colágeno tipo 2 e ainda o poderoso cloreto de magnésio São substâncias que agem diretamente na dor, aliviando e tratando Doramil Gold você encontra nas farmácias Renove, Eros e Farmais Deixe a sua casa mais bonita e funcional com as cortinas, certas para cada cômodo Seja para sala, quarto, cozinha As lojas Mabel de Teixeira Soares tem o modelo ideal para atender as suas necessidades Então faça uma visita à loja Mabel, garanta os melhores descontos e descubra como as cortinas podem transformar o seu lar Lojas Mabel, no centro de Teixeira Soares A superna Juá É sua, é minha, é nossa 92.5 Feita por você e pra você Meio dia Meio dia em notícias A partir de agora, no meio dia em notícias Os avisos da Santa Casa de Irati A Santa Casa de Irati informa Se você receber ligação pedindo dinheiro para compra de medicamentos Ou exames dos seus familiares internados na Santa Casa de Irati Não faça PIX nem transferência Entre em contato com a Santa Casa através do telefone 3423311 e se informe A Santa Casa não pede dinheiro para medicamentos ou exames para pacientes internados em nosso hospital Santa Casa de Irati Há 89 anos cuidando da sua saúde Acabamos de apresentar os avisos da Santa Casa de Irati A medida que entramos nas estações fria de outono e inverno Abraçamos o conceito de aconchego Aqui na Real você já confere em primeira mão as novidades que esta estação traz Nossa coleção de outono está cheia de detalhes em todos os setores Roupas, calçados e artigos para o seu lar Você é nosso convidado para conferir de perto o que preparamos A nossa estação não será a mesma sem você Real, aconchego em cada detalhe Março é o mês do consumidor E você cliente é a razão da nossa existência Por isso a loja Castor preparou muitas ofertas e muitas vantagens para você cliente Trabalhamos com uma grande variedade de colchões de molas, espuma e também colchões sob medida Parcelamento em até 18 vezes sem juros nos cartões A loja Castor em Irati está localizada na rua Trajano Grácia 67 Fone Watts 42998-2801-15 Castor, um sonho de colchão Na hora de revisar o seu carro, gente, não esqueça da Ira Peças Lá você vai encontrar peças para toda a linha automotiva Para carros, caminhonetes, vans, caminhões, toda a linha agrícola Peças de qualidade com garantia para você A Ira Peças também realiza serviço de mangueiras hidráulicas Fica ali na Trajano Grácia 590 O suíno, quilo 12,99 Tem cerveja Kaiser, a lata 2,49 Pão de alho Aurora, só 8,50 E tem batata especial, o quilo a 4,99 Mercado Popular, o Mercadão do Laertes, lá no Rio Bonito, na rua Vitório Wojtke 145, pertinho da subestação da Coppel E a equipe do Mercado Popular deseja a todos uma Feliz Páscoa Ofertas Patranscom Ventilador de mesa turbo 30cm, 20 sol, 165 reais Telha ecológica on-line, 62,90 Arcamassa externa AC2 Queracol, 26,90 Janela alumínio na cor preta Uliã, 1x1,20, 599 reais Forro PVC amadeirado Jacarandá, com 6 metros, 26,90 metro quadrado Patranscom, na rua Antônio Cavalim, 613 no centro Fone 3422-1081 Patranscom, construindo os seus sonhos Feita por você e pra você Lojas M&M, Mercado Móveis Você está precisando de dinheiro? Nas lojas M&M o empréstimo é na hora, inclusive sábados Com as melhores condições do mercado Você pode até adiantar o saque aniversário do seu fundo de garantia e usar como quiser Faça uma simulação sem compromisso e comprove que no M&M é tudo do seu jeito Proprietário de trator e caminhão Você procura uma recapagem de pneus econômica e eficiente para prolongar a vida útil dos pneus? A Promax Pneus utiliza exclusivamente a renomada borracha Vipal, líder na América do Sul Imagine ter pneus resistentes, capazes de enfrentar os desafios do campo e das estradas Com durabilidade superior Garantindo segurança e eficiência em cada operação Com a Promax, isso é uma realidade Ligue 991429431 Avenida Expedicionário João Protesec 2720 Próximo ao Niu Prende conosco uma década de estilo e tensão única 10 anos Mercadão dos Óculos Em cada compra acima de 200 reais Ganha um número da sorte para levar para casa iPhones, Galaxy Watches, PlayStations, Smart TVs Prêmios instantâneos e até uma viagem para Paris em um HD 20 É o Mercadão dos Óculos presenteando nossos clientes Que são essenciais em nossa trajetória de sucesso E atenção homens e mulheres Gente, vamos falar agora do poderoso Vitamel Que chegou para revitalizar a sua saúde com muito mais energia, resistência e mais libido Com o uso diário você pode esperar o aumento da sua energia, da sua resistência, da sua força E ainda a redução da fadiga e a melhoria do desempenho sexual O Vitamel é a vitamina do amor Que aumenta a sua imunidade, melhora a sua disposição e também o desempenho sexual Vá até a farmácia mais próxima da sua residência e peça a Vitamel Não aceite imitações Vitamel aqui em Irati você encontra nas farmácias Renove, Eros e Farmais 12 horas e 58 minutos Acabamos de apresentar Utilidade Pública Todo mundo ouvir Todo mundo gosta É Irati e região Na 92.5 Super, super Na Juá Meio dia Meio dia Em notícias É o Clubinho Na Juá Globinho Na Juá Oferecimento Cassiano Tintas Coral De aniversário hoje, 29 de março, sexta-feira E Ziquel Inglis e Assungui, homenagem dos familiares Walter Bach, homenagem da esposa Dozolina, da filha Rose e de toda a família Edson José Alisque, 31 anos Homenagem da esposa indiana Irene Tucholsky, 80 anos hoje A esposa do Gutio, da Gutio Loterias Hoje de aniversário, recebendo as homenagens de todos os seus familiares Desejando a ela muita saúde e felicidades Então também recebe as homenagens do pessoal aqui da 92.5 e da 106.9 Parabéns dona Irene, muita saúde Hoje também aniversário de Jefferson José da Silva Homenagem da Tatiane Pereira dos Santos, dos cunhados e também dos filhos Chegou mais algum aí, Paulo? Tem, tem mais aniversário aqui sim, Rose, né, pra gente registrar O aniversário do Guilherme Pedroso, lá do Cadeado Grande A homenagem dos pais, né, e dos irmãos, né, o Bruno e a Júlia Parabéns, saúde e felicidades Hoje também tem o aniversário aqui do Davi Kolarit, né, o 19 anos lá de Imbituva A homenagem da mãe Terezinha e da sua avó Helena Bom dia também, aniversário, né, da Orlanda Marta Berger, lá de Governador Ribas A homenagem da neta Júlia e de toda a sua família Parabéns, saúde e felicidades a todos os aniversariantes E aos aniversariantes de hoje, o nosso abraço, o nosso carinho e os parabéns são do Clubinho, na Juá Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora Conta Tinta Conta Combino na Juá Oferecimento Cassiano Tintas Coral Na Cassiano Tintas você encontra uma grande variedade de tintas que combinam com o seu projeto Aqui você encontra a cor que você procura com atendimento especial e a qualidade das tintas coral No Cassiano você paga suas compras em até 6 vezes no cartão E tem desconto de 10% para pagamento à vista Cassiano Tintas Cassiano Tintas A sua casa merece mais tintas Cassiano Tintas Auto da Rua 15 de Novembro Rua 15 de Novecentos e Quarenta e Um em Irati 92.5 Feita por você e pra você Cristina Marmoraria e Marcenaria Cristina Um toque de bom gosto para o seu ambiente Cristina é opção em novidades recentes Mármores, granitos, muito mais variedade Imóveis planejados da melhor qualidade Cristina Marmoraria e Marcenaria É sua primeira linha Cristina A tradição em que a gente confia Rua Conselheiro Zacarias em frente à Nutricial Ample e lindo espaço Marmoraria e Marcenaria Cristina Óticas 1 A maior comunidade de óticas do mundo Presente em 11 países Com sua sede na Espanha E agora também em Irati As mais renomadas marcas de armações disponíveis no mercado E lentes tecnológicas Todas certificadas e produzidas com tecnologia alemã Com a marca Zeiss Zoom e muito mais Ótico responsável Rafael dos Reis Responsável técnico com 25 anos de experiência Rua Antônio Cavalim 745 Ao lado do Hospital de Óleos de Irati 9 98 18 65 89 Óticas 1 A maior comunidade de óticas do mundo Muito boa tarde Ouvintes da Rádio Supernajoa Aqui o Davi das Lojas MM que está falando Aqui de Rio Azul É isso mesmo Lojas MM sempre presente 46 anos com você É o último dia do mês É amanhã o último dia de ofertas Para você aproveitar Então corre e vem economizar Smart TV 43 polegadas Só 1499 ou 149,90 mensais No Carnê MM Tenho também o Notebook Positivo Dual Core Esse Notebook é gigante É muito bom mesmo A partir de 1799 ou 179,90 mensais No Carnê Zinho MM Conjunto box mais barato do Brasil É nas lojas de MM Só 499 ou 49,90 mensais No Carnê MM Também tem o refrigerador Biplex CRD37 Esse modelinho com 334 litros Só 2.199 Lojas MM sempre presente Porque aqui é tudo do seu jeito Lojas MM Mercado Móveis Na Supernajoar Você tem voz A voz do povão tem vez Na Supernajoar A rádio tenta pra te escutar Meio dia Meio dia Meio dia Em notícias Todo mundo sempre vai na Farmaz Tem medo do mosquito da dengue? Então garante o repelente na Farmaz E já aproveita essas ofertas Repelente Action Com Icaridina e spray 140 ml 24,99 Anasol Kit protetor solar Corporal mais facial Fator 50 49,89 Kit Dove Shampoo mais condicionador 24,99 Se precisar Pede pelo zap da Farmaz 988564411 Todo dia Até as 24 horas A Farmaz apresenta A voz do povão Alô caríssimos ouvintes Muito boa tarde 13 horas e 5 minutos Galinho já cantou É hora de você participar com a gente A nossa voz do povão Que está começando aqui dentro do meio dia Em notícias E você participa com a gente Através aqui do nosso WhatsApp 3421-3358 Manda o seu recado aqui pra gente Manda aqui a sua participação também Lembrando que mensagem de texto Ou mensagem de voz Você pode mandar Até um minuto A gente coloca você no ar aqui Na voz do povão também 13 horas e 6 minutos Daqui a pouquinho a gente vai falar Sobre os sábados literários O professor Edson Santos Silva Estará conosco por aqui Sábados literários Que serão retomados já a partir de amanhã E o tema desse ano Será dramaturgia A gente vai contar tudo isso pra você Daqui a pouquinho também Rosa, tem recado da Via Araucária Tem, a Via Araucária Concessionária das rodovias Aqui da nossa região Está comunicando que o tráfico Está normalizado na BR-277 No quilômetro 133 Na praça de pedágio De São Luís do Poruná Que anda meio tumultuada A situação aí, né? Do pedágio Mas é muita gente saindo Muita gente voltando aí Então Está complicado Então Para o sentido norte E sentido litoral Há também vários congestionamentos ali Mas tem um detalhe Que eu estava vendo hoje pela manhã Paulo Que se as filas Durante 15 minutos Tiverem paradas Os veículos não se movimentarem São abertas as cancelas Do pedágio Você não paga nada 17 minutos de manhã É Ontem foi duas vezes aberto E hoje pela manhã E sete horas da manhã Foi aberto Então Está aí O pessoal que estava solicitando Informações aí E segundo o pessoal Da Via Araucária Também Tem o pessoal que trabalha Com o pedágio Não só nas cabines Fora das cabines Estão andando ali Junto com os veículos Já para ir agilizando A passagem do cartão Que é por aproximação Então tem isso também Também tem isso E a gente sabe Quando a gente vai sair Para dar uma passeadinha Sempre tem esses transtornos Todo mundo quer ir no mesmo horário E voltar no mesmo horário Então Fica meio complicado Mas É a vida da gente São 13h07 Agora 13h07 Hoje é sexta-feira Santa É bom a gente lembrar Os avisos das paróquias Que nós temos para hoje Aliás Lembrando você ouvinte Que está ligado aqui Na 92.5 Logo mais Às 3h da tarde Nós teremos a celebração Da paixão Em todas as comunidades Comunidades católicas Seja nas capelas Seja nas paróquias Nas matrizes Em toda a região Nós teremos As celebrações Aliás É uma celebração mundial Às 3h da tarde Padre Álvaro explicou Hoje Aqui No show de bola Isso Que essa celebração É feita nesse horário Em todo mundo Porque É o horário da morte É o horário Que se acredita E que aconteceu A morte De Jesus Cristo Então Hoje Às 3h da tarde Tem celebração Em todas as comunidades Você que não vai poder Acompanhar Por um motivo Ou outro Por motivo de trabalho Ou que está em casa Que não pode sair de casa Está doente Enfim Não tem como se locomover Até uma igreja Sintoniza aqui A 92.5 Nós vamos transmitir Direto lá da paróquia São Miguel A celebração Logo mais Às 3h da tarde A celebração Da paixão e morte De Nosso Senhor Jesus Cristo Você vai poder acompanhar Junto com a gente Mas as paróquias Todas elas Têm as celebrações Então você que De repente Pode ir até A sua comunidade Paróquia São João Batista Paróquia Perpétuo Socorro Nossa Senhora da Luz São Miguel Todas elas Terão a celebração Às 3h da tarde Em todos os municípios Você vai poder conferir também Paróquia São Miguel Também comunica Que hoje vai ter A procissão Do Senhor Morto A partir das 19h Na paróquia Perpétuo Socorro Nós teremos hoje Sexta-feira Santa Às 3h da tarde A celebração da paixão E às 19h A Via Sacra E pela Ruas do Bairro No Sábado Santo Nós teremos Às 16h A benção dos alimentos Amanhã, portanto Às 4h da tarde A benção dos alimentos Lá na paróquia Perpétuo Socorro E às 20h A celebração da Vigília Pascal E no domingo de Páscoa Tem missas Às 8h, 10h e 18h Lá na paróquia Perpétuo Socorro 8h da manhã Você pode acompanhar Na 106.9 A transmissão da Santa Missa E às 18h A missa no bairro Pedreira São os comunicados Da paróquia Perpétuo Socorro Para esta semana Para esta Sexta-feira santa Também Para que você possa Acompanhar a celebração Na sua comunidade Na sua paróquia Só voltando ali A respeito da Via Araucária Que eu falei Que é liberado Se tiver durante 15 minutos Parado o trânsito Foi a ANTT Que determinou Fez essa determinação A todas as concessionárias É uma determinação Então as concessionárias Estão fazendo isso Segundo O que foi dito hoje Pela repórter Da RPC TV Que é uma determinação Da NTT Essa informação Estou repassando Para que Não fique em branco Que a gente está divulgando No ar as coisas Mas foi repassado hoje Seguimos Aguardando a sua participação No 3422 3421 3358 Você participa Junto com a gente Mais comunicados Das paróquias Para hoje Sexta-feira santa A semana santa Nós temos aqui Os comunicados Da paróquia Imaculada Coração de Maria A paróquia ucraniana Que também tem As suas celebrações Hoje Sexta-feira A exposição Do Santo Sudário Aconteceu agora Pela manhã Em todas as comunidades E amanhã Sábado de Aleluia Nós teremos Divinas liturgias Com benção De alimentos Às 14h Lá em Governador Ribas Na Igreja Nossa Senhora da Luz Às 16h30 Em Gonçalves Júnior Na Igreja São Pedro E São Paulo 18h30 No Cerro da Ponte Alta Na Igreja Sagrados Corações De Jesus e Maria E às 20h30 Na linha B Na Igreja São José Operário São os comunicados Da paróquia Imaculado Coração de Maria Que também tem As suas celebrações Para este final De semana Seguimos 13 horas e 12 minutos 13 e 12 Nós vamos seguindo aqui Com a nossa programação E você vai participando Aqui no 3421-3358 Participe com a gente Tem um aniversário Que eu registro Para a gente também Participar Para o pessoal Participando conosco Coloca o Valdinei Pedipá lá Que reside em Santa Catarina Está recebendo Uma homenagem Aqui dos pais Pedro e Maria Valdione Lá da Vila Nova Inácio Martins É o aniversário Então do Valdinei Pedipala Que reside lá Em Santa Catarina A homenagem É dos pais Pedro e Maria Valdione Da Vila Nova Lá de Inácio Martins Muito obrigado Pelo carinho E parabéns Também para o Valdinei Pedipala Registrando aqui O aniversário também Tem uma pessoa Que está fazendo Um pedido aqui No WhatsApp Também De uma cesta básica Ela diz que está doente Tem três meninos Tem três filhos pequenos E não consegue arrumar trabalho Nessas condições Ela diz que não tem nada Para fazer Para eles passarem a Páscoa E quem puder ajudar Essa família Desde já Então ela agradece Essa pessoa Que enviou a mensagem Para a gente Por gentileza Quem puder ajudar Essa família Entra em contato Pelo 99811 9831 99811 9831 Pelo WhatsApp Ou então Quem puder ligar Também nesse outro telefone Aqui 99930 7719 99930 7719 Se você puder Colaborar com essa família Pelo menos Para que eles possam Ter uma Páscoa Um pouco mais Confortável Em relação a alimentos Seguimos aqui 13 horas e 13 minutos Tem celebração Às 15 horas Lá na Capela São Vicente de Paulo Na Vila Nova Também A Dona Maria da Conceição Que está mandando aqui Para a gente Essa mensagem Obrigado pelo carinho Pela audiência Aqui também A Dona Maria E todo o pessoal E na Vila Nova O João Zultanski Lá em Nácio Martins Ele está sempre acompanhando A gente Alô, seu João Um grande abraço A todo o pessoal E da Cidade Alta O pessoal que sempre Acompanha a nossa programação Muito obrigado pelo carinho Vamos fazer um intervalo rápido, Rosi? Vamos lá Na sequência A gente vai falar daqui a pouquinho Sobre o Sábados Literários E vamos trazer também Aqui daqui a pouquinho Uma matéria A respeito de um caminhoneiro Que virou artesão E começou a produzir Réplicas de igrejas E locais públicos Aqui no Irati É o Passarinho Que conversou com a gente No Espaço Cidadão Também A gente traz já já Os detalhes para você 13 horas e 14 minutos Super na Juá A promoção aniversário premiado Da Cicred Centro Sul Começou Participe e concorra Uma caminhonete zero quilômetro Dois carros e 30 motos E tem mais São 20 mil prêmios instantâneos Nas raspinhas São mais de 2 milhões de reais Em prêmios Invista Contrate um seguro Consórcio Crédito no Cicred Traga a sua sorte E participe Confira os regulamentos No site www.cicred.com.br Barra promoções Chegou novidade Na Gasparello Max Center Promoção de jardinagem Estil Com super descontos Nas roçadeiras Cortadores de grama Sopradores E lavadoras De alta pressão Estil Todos com um ano De garantia E assistência Na própria loja Com peças originais Estil Na Gasparello Você também encontra Motosserras Pulverizadores De diversas outras ferramentas Faça uma visita Estil 350ml Na Gasparello O Cade 9823-2000 Mais E comprando acima de 100 reais Em nossa loja Você estará concorrendo A um lindo e saboroso Ovo de Páscoa Fest 10 Irati Na rua 15 de julho Ao lado da Farmaz E do Clube do Comércio Loja Fest 10 Mania de vender barato Na Supernajoa Você tem voz A voz do povão Tem vez na Supernajoa A rádio feita Pra te escutar Meio dia Meio dia Em notícias Voltamos São 13 horas e 18 minutos Agora 13 e 18 Você segue participando com a gente Nessa Sexta-feira Santa Manda o seu recado aqui Através do WhatsApp 3421-3358 Participe junto com a gente Falando em Sexta-feira Santa Rosa, ainda tem mais um recadinho Aqui pro nosso ouvinte Antes ainda Que antes ainda Que eu esqueça Desse recado É importante Nós tivemos no último sábado A apresentação do Teatro da Paixão de Cristo Lá no CT Vilares E o pessoal que Hoje O pessoal que Não pôde acompanhar A apresentação lá no CT E não tem acesso Muitas vezes a internet Pra acompanhar os vídeos Que já estão disponíveis Claro que hoje Muita gente tem acesso a isso Porém Nós vamos também Disponibilizar o Teatro da Paixão Pra você Ouvinte da 92.5 Logo depois A reapresentação Do Teatro da Paixão Com os nossos patrocinadores Logo depois Do programa do Padre Jorge Lá a partir das 8 horas da noite Depois do programa Rainha da Luz Você acompanha Continua em clima de oração Com a gente Acompanha A reapresentação Do Teatro da Paixão de Cristo Aqui pela 92.5 A realização do Grupo de Teatro São Francisco de Assis Aliás Hoje o pessoal Que está indo Um grupo Do Grupo de Teatro São Francisco de Assis Está indo lá Pra Curitiba Pra acompanhar o Lanteri Hoje também Que tem a sua apresentação O maior grupo de teatro Do Paraná Hoje Da Paixão de Cristo Tem a apresentação Hoje à noite Também um grupo Aqui de Irati Está indo acompanhar Infelizmente Na região Nós não teremos A apresentação Em Rio Azul Esse ano Mas o pessoal Pode conferir Aqui então A reapresentação Do Teatro da Paixão De Cristo A partir das 20 horas Hoje Às 8 horas Da noite Então logo termina O programa Rainha da Luz Você já confere Aqui o Teatro da Paixão Aqui na 92.5 Quase todas as cidades Do Paraná Tem né A Paixão Hoje lá em Maringá Hoje pela manhã Eles estavam mostrando A estrutura deles Lá tudo Como é que funciona Em outras cidades Londrina Curitiba Então o pessoal Aí já viu E acompanha aqui Junto com a gente Já que não vai ter Outras cidades E quem não vai viajar Não vai pra lugar nenhum Né Nesse Feriado aí Que tem gente Que trabalha também Hoje e amanhã Então pode acompanhar Junto com a gente aqui 13 horas e 20 minutos Vamos falar sobre O caminhoneiro Marcos Aurélio Pedroso Conhecido como Passarinho Ele viveu durante vários anos Nas estradas brasileiras Porém nos últimos tempos Ele tem se dedicado Mais ao artesanato Pois é Ele produz réplicas De igrejas E locais públicos Aqui de Irati Além de outros artefatos Como carros E caminhões Sob encomenda Pois é E todas as esculturas Do Passarinho São feitas em madeira Entre os seus principais trabalhos Estão as cinco paróquias De Irati Uma réplica Do Parque da Vila São João E do Morro da Santa E as igrejas De Itapará e Gonçalves Júnior Em entrevista Em entrevista durante o programa Espaço Cidadão Aqui da 92.5 Passarinho contou Que resolveu começar A produzir esculturas Por incentivo Do engenheiro Dagoberto Vaidesic Do prefeito Jorge Derble Que o convidou Para reproduzir As igrejas Católicas Iratienses Do nosso prefeito Para fazer as maquetes Das paróquias Com aquela apresentação Do ponto de táxi Daí tudo começou Daí Para a cultura Para a casa da cultura Daí nós começamos A fazer as maquetes Das paróquias Primeiramente Foi a Nossa Senhora da Luz Daí foi feita O projeto Nós fomos lá Com o Dagoberto Tínhamos foto Medidas Alguma coisa Ele sempre me ajuda Nesses detalhes Aí nós comecemos E fizemos uma Para ficar exposto Lá na casa da cultura E depois foi feita Uma que está lá Na paróquia Daí a próxima Foi feita Lá da Perpétuo Socorro Itapará É da Itapará Igreja Assunção De Nossa Senhora Isso, exatamente Aquela foi difícil Por causa daquelas cúpulas Que tem em cima Tudo, né Mas ficou muito linda Também está exposta Ali na Casa da Cultura Daí a próxima Eu fiz a São Miguel São Miguel Daí a Perpétuo Socorro Que aquele dia Nós estávamos juntos Lá na Na festa Na festa Da Perpétuo Socorro Até por sinal Tem uma também Lá na Perpétuo Socorro Daí foi feita A outra Da Vila São João E a igreja ucraniana Com o padre Dionísio Antes disso Passarinho começou A produzir caminhões A pedido de seus amigos Uma das esculturas Foi doada e sorteada Na festa de São Cristóvão Do ano passado Na verdade Eu comecei nos caminhãozinhos Fazendo para os amigos Tudo E daí Um dia eu estava Numa Fazendo reciclagem De carteira Você vê Para você ter uma ideia E nós nos encontramos Com o Dagoberto E na segunda-feira Ele chegou lá em casa E queria que eu fizesse A maqueta para ele Daí eu fiz Ele levou Mostrou para o Nosso amigo Jorge Lá também E tudo ali começou Daí eu Tem um negócio Para a cultura Daí eu comecei A fazer as maquetes Lá para Para a Casa da Cultura E daí Como eu fazia Para a Casa da Cultura Eu já conversava Com o pessoal Das paróquias E fazia Outra réplica Para ficar na paróquia Para o pessoal Ver também E começou assim Nós temos mais Projeto ainda Para fazer também O artesão contou Também que faz As obras Somente observando E reproduzindo Os modelos Todo caminhão Eu faço Eu olho na foto E faço É tudo no olhômetro É tudo no olhômetro E faço qualquer modelo É Eu tenho mais experiência Com caminhão Até fiz um Uma Uma caravan 79 Para o meu amigo Júnior Lá da funerária Tive que fazer duas A primeira Não acertei bem A segunda Já ficou Melhor Não ficou Exatamente Porque Paulo É Trabalho Artesanal O meu trabalho É numa É uma serrinha Uma lixadeira Eu não tenho Máquina Especialista É tipo É Aqui você Bate no computador E É É o olhômetro Que nem você falou Eu olho na foto E tento fazer igual O Marcos É extremamente Detalhista Em seus trabalhos E reproduz Fielmente Tudo aquilo Que ele vê Valorizando a cultura Iratiense Ele utiliza Apenas madeira De pinheiro Eucatex E outros acessórios Para produzir As peças O Passarinho Enfatizou Que seu trabalho É 100% artesanal Ele Não fica Bem perfeito Mas Aproxima Passarinho Também contou Como foram feitas As outras maquetes Encomendadas Pela Prefeitura De Iratien Lá do Morro da Santa Quando teve Aquelas celebrações Lá da Aqueles 3 dias De celebrações Com os padres Daí foi feito Eu fiz uma doação Da maquete Lá da Da imagem Do morro Foi feito Eu fiz a maquete Tudo certinho E ficou muito lindo E foi feita a doação Lá no dia Até por sinal Essa imagem Ela veio lá De aparecida O dia que eu viajei Para lá Eu trouxe a imagem E foi feita a maqueta E foi colocada lá E foi doada lá Que o pessoal quiser ver Está lá Está exposto lá Lá no Morro da Santa Lá no Morro da Santa Tem outra Lá na Na Casa da Cultura Certo Na Casa da Cultura Tem a Do Morro da Santa Da Nossa Senhora da Luz Da Itapará São Miguel A Perpétuo Socorro Da Vila São João E da Igreja Ucraniana A falta agora Da Evangélica O artesão também Está elaborando Uma maquete Da sede Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Irati Que já está em andamento Porém Antes Passarinho Deve entregar Uma réplica Da Casa da Cultura Até já estivemos Lá com o Dagoberto Já fizemos As medidas Algumas coisas Lá As fotos Para nós Entrar no projeto E já começar A construir também O engenheiro Dagoberto Vai dizer que Ajuda Passarinho Na questão Que envolve As medidas Do local A ser replicado E a adaptação Disso para a maquete Essa é a questão Do engenheiro É o engenheiro Que faz Mas Daí a gente Vai tirando As fotos Tira as fotos Tira as medidas Faz a proporção E daí Ele passa Para mim Todas as maquetes De locais públicos Carros e caminhões São feitas Com base Em fotos Segundo Passarinho É tudo isso É projeto Nós vamos Tiramos as fotos E às vezes A gente Tipo assim Consegue o projeto Mesmo Que nem a Jéssica Também me ajudou Lá na Prefeitura Passou Para o Dagoberto O projeto O Jorge Também tinha Alguma coisa E daí foi feito Nesse sistema Daí eu vou lá Tiro foto De vários ângulos De várias Até no No Projeto Do Parque da Vila Tem o Marco Zero Que ele não Não está colocado Lá ainda Mas eles vão Eles vão Ser feito Já tem uma previsão Já tem Já tem uma previsão Para isso Então Foi um trabalho Muito bom também Paulo Que eu fiz Aquele O projeto Do Parque da Vila E olha Mesmo com muitos detalhes E dando mais trabalho As réplicas De capelas Antigas Que são cheias De detalhes Ficam muito bonitas Segundo o Passarinho Que nem esse tipo Né Paulo Essas capelas Antigas Elas tem Bastante detalhes Né Elas É É bonito De ver As igrejas Mais novas Agora eles só fazem Tipo aqueles Barracão Pré-moldado E não tem Os detalhes Que nem a São Miguel São Miguel É uma capela Que tem Uma paróquia Que tem Bastante detalhe Nosso Senhor Da Luz Ela tem Bastante detalhe Daí elas Ficam bonitas Mesmo O Passarinho Também fez Um projeto Do futuro Aeroporto De Fernandes Pinheiro Que foi entregue A prefeita Cleonice Schuck O artesão Também enviou Diversos trabalhos Para vários Estados do Brasil As encomendas De esculturas Podem ser feitas Através do WhatsApp 42 999 97 67 76 999 97 67 76 E pelas páginas Do Facebook Instagram Do Passarinho Também Quem não Viu a entrevista Em vídeo Também Está disponível Lá no nosso Facebook Facebook.com Barra Rádio Na Joal Lá a gente Passou também Algumas Apresenta Algumas Alguns dos Vídeos Algumas fotos Dos trabalhos Que são feitos Pelo Passarinho Também E ele esteve Aqui no Espaço Cidadão Falando a respeito Das suas obras Nós já havíamos Conversado com ele Em outras oportunidades Na própria festa De São Cristóvão Para a qual Ele fez uma doação De um caminhão Uma réplica De um caminhão Para sorteio Na procissão E também Na festa Da paróquia Perpétuo Socorro Extremamente detalhista É o trabalho dele Porque ele diz Que não é perfeito Por se tratar De uma produção Artesanal Mas Dentro daquilo Que ele se propõe A fazer Os trabalhos dele São maravilhosos Estão à disposição Nas paróquias E também lá Na Casa da Cultura Para quem quiser conhecer E agora Tem também Esse trabalho Que está sendo feito Por ele Da Casa da Cultura E em seguida Ele vai produzir Também A réplica Da igreja sede Da igreja Assembleia de Deus Aqui de Irati Também Parabéns ao passarinho Por esse trabalho Que ele vem realizando E sucesso Para ele Que continue assim Exatamente É uma pessoa bem Visionária Foram 38 anos De estrada De caminhoneiro E ele começou a fazer O detalhe curioso É que ele começou a fazer Pelos pedidos dos amigos Os caminhões Para distrair um pouquinho Também Para se distrair E aí ele arranjou Alguma coisa De fazer E é o que ele conta Que ele tem a oficina Na casa dele Para trabalhar E se ele não tivesse aquilo Provavelmente Hoje ele acredita Que já teria morrido Ele diz isso É alguma ocupação Se você se aposenta Exatamente Faça alguma coisa É verdade Não fique só em casa parado Que você morre mesmo 13 horas e 30 minutos 13 e 30 né Daqui a pouquinho Nós vamos conversar aqui Com o professor Edson Santos Silva Que já está conosco Aqui nos estúdios E a gente vai falar Continuar falando de arte com você Mas vamos falar Sobre os sábados literários Aliás Somos presenteados aqui Com o livro Mito e Dramaturgia Na literatura portuguesa De Inês de Castro E de Ninguém Mais Ninguém Menos Que é o Meio da Garrete Então só lembrando Tem um para você Jussara E tem outro Para o pessoal da rádio Que o Paulo vai ler Em primeiro lugar Depois ele cede para nós Para cada um ler Vamos esclarecer ao vivo E a cores aqui Antes que ele leve embora E não traga mais Vamos lá O teu já está aqui Jussara Guardado Daqui a pouquinho Então o professor Edson Vai conversar com a gente E logo depois do intervalo Nós estaremos também No nosso Facebook Facebook.com.br Rádio Na Joá Até já 13 e 31 Super na Joá A Fubra Sempre com você Quando o cooperativismo Entra em cena O protagonista É você Assim como eu Que escolhi a Cressol E tem um papel essencial Em todas as decisões A minha cooperativa Me acompanha sempre E me apoia Com soluções financeiras Em todos os momentos Cooperar Começa por todos nós E na Cressol Tudo começa por você Amigo Fumicultor A conta de luz Da estufa de fumo Está alta? Ixi Está muito alta Adquira energia solar Com a Climadec E comece a economizar Agora mesmo Rua Zeferino Bittencourt 786 Fone Watts 99974 0911 Notícia entretenimento A melhor informação A todo momento Super na Joá Descubra na Bombom Calçados Uma seleção de calçados Que combinam elegância Conforto Com preços acessíveis Venha viver uma experiência única Com nossas ofertas exclusivas Que prometem fazer seus pés Celebrarem Encontre promoções imperdíveis Tênis infantil A partir de 50 reais A vista Coturnos A partir de 69,99 E sapatênis masculino Também por 69,99 Condições especiais de pagamento Compre hoje E comece a pagar Só em julho Ou parcelem Até 12 vezes Nos cartões Visite a Bombom Calçados A loja feita Para você e sua família Veio dia Veio dia Em notícias Aumenta o volume do rádio Vai passar as ofertas Do mercado popular Para o final de semana Ofertas válidas Para este sábado no popular Alcatra sem osso Quilo 39,90 Costela bovina especial Ponta Quilo 17,90 Costela ripa Quilo 16,90 Carne leitoa Quilo 16,50 Pernil suíno Quilo 12,99 Cerveja Kaiser Lata 2,49 Pão de alho Aurora Só 8,50 Aguardente 51,10,90 Coquetel Bela Roma 5,98 No mercado popular O mercadão do Laertes No Rio Bonito Na Superna Joar Você tem voz A voz do povo ontem fez Na Superna Joar A rádio feita Para te escutar Meio dia Meio dia Em notícias Muito bem Já estamos de volta Aqui são 13 horas e 34 minutos 13 e 34 Nós seguimos aqui com o meio dia em notícias E você participa com a gente aqui através do nosso WhatsApp 3421-3358 Você participa junto com a gente por aqui também E claro que você vai conferindo aqui O meio dia em notícias Junto com a gente também Bem, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios O professor Edson Santos Silva E hoje nós vamos falar sobre as atividades Dos Sábados Literários Que vão começar amanhã E com o objetivo de fomentar justamente o gosto pela literatura Essas atividades começam amanhã às 14 horas É a 12ª edição dos Sábados Literários O professor Edson Santos Silva vai trazer Os detalhes para a gente Desse primeiro dia Dessas palestras que serão realizadas Lembrando que você pode conferir também A nossa live lá no Facebook Facebook.com.br Rádio Najua Pode conferir junto com a gente também Esta entrevista com o professor Edson Professor, é importante a gente falar sobre os objetivos Que tem esse evento Já que é um dos mais tradicionais Hoje que nós temos na área da literatura em Irati Chegando já na sua 12ª edição, professor Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez Que é a Rádio Najua Muito obrigado, Paulo É uma honra estar aqui na Rádio Najua No dia de hoje Um dia de encontros com a família Um dia de introspecção Um dia de ficarmos conosco E que bom, nesse dia Poder falar de literatura Poder falar de arte E o projeto Sábios Literários Ele nasceu de uma conversa Na sala dos professores Com alguns colegas E a gente percebia o seguinte O que fazer para levar a literatura Para além dos muros da universidade E aí, como é um projeto de extensão Paulo, é um projeto de muitas parcerias Felizmente, eu sou o coordenador Começamos esse projeto no Clube do Comércio Já aproveitando aqui para agradecer a Vigílio E todos os dirigentes do espaço Seguimos durante um tempo também No Bosque da Cultura E depois da pandemia O projeto passou a ser online O que facilita muita coisa Mas retira de nós o abraço O Lauto Café Mas, enfim Qual é o objetivo dos Sábios Literários? Falar de literatura E despertar o gosto Pelo texto literário Num mundo em que A gente está muito ligado 24 horas no imediato E o texto literário Pede um pouco de calma Um pouco de silêncio E um pouco de solidão Então, o nosso objetivo é esse É despertar o público Para curtir Se encantar E, sobretudo, ler textos De literatura Isso que é o importante, né, professor? A gente falar, né, a respeito disso Porque tem ali Tem essa questão toda Da importância da literatura Agora, o tema escolhido Para esse ano Foi a dramaturgia Até por isso que a gente tem aqui O livro Mito e Dramaturgia Na Literatura Portuguesa Professor, a gente fez a Faculdade de Letras Quem fez a Faculdade de Letras Sabe que a dramaturgia É pouco trabalhada, né, nesses Dentro desse meio acadêmico, professor Por que foi escolhido esse tema Para esse ano? Exatamente por isso Porque como Dentre os gêneros literários A prosa e a poesia O texto dramatúrgico Ou seja O gênero dramático É um pouco relegado E é uma contradição, Paulo Porque num país Em que a nossa grande preocupação É formar leitores O texto dramático Se enquadra muito bem Por quê? Porque é um texto rápido É um texto Que tem basicamente diálogo E eu aposto E confesso a você Todos os alunos Amam o texto dramático Porque você pode lê-lo Dramaticamente Então, o que é que a gente quer Este ano Com o tema dramaturgia? Mostrar Que o texto dramático Ele tem que ir para a sala de aula Ele tem que ser lido Ele tem que ser Conclamado Por quê? Porque ele é um grande meio Para despertar Nos alunos O gosto pela Leitura E a seleção de textos Está muito Modéstia à parte Muito bem selecionada Porque nós vamos Dos latinos Dos gregos Até chegar A dramaturgia contemporânea Não vai faltar Shakespeare E não vai faltar também Dramaturgia contemporânea Então, a gente vai fazer um percurso Do universo dramático Desde as suas origens Até chegar à contemporaneidade Professor, o que está programado Para amanhã? Por exemplo, a gente já tem Um primeiro encontro Vai ser de forma online também Vai ser de forma online Lembrando que o evento é gratuito Como você disse Online Com certificação E amanhã No primeiro encontro Nós receberemos o professor Alexandre Rassegawa Que é professor de literatura E língua latina Na Universidade de São Paulo E ele vai trazer aí Um texto muito interessante Ele vai destacar Na obra Tiestes de Sêneca O relato Do mensageiro Então, certamente Ele vai fazer Uma apresentação Desse teatro latino Que é uma continuação Do teatro grego Certamente Vai falar Dos grandes nomes Desse teatro latino E em seguida Entrar Nessa obra Que a meu ver É uma obra genial Para dar a conhecer A potência Do teatro latino E que tanto Influenciou A nossa literatura Porque o teatro latino Ele vai influenciar Gil Vicente Ele vai influenciar Camões E nós não teríamos Teatro medieval Sem os resquícios Desse teatro latino Aliás, tudo isso Também vai ser apresentado Esse tipo de teatro Todo durante os encontros Dos sábados literários Sim São dez encontros De março A dezembro Sempre no último Sábado do mês Inicialmente Às quatorze horas E a certificação Ela depende De setenta e cinco Por cento de frequência Então é importante Que as pessoas Que vão participar Não esqueçam Desse detalhe E tem uma coisa Importante, Paulo Quando o evento Era presencial O sebo centenário Da nossa grande Dama da cultura Luísa Nelma Filos Nos fornecia Dez livros Para sorteios No online O sebo centenário Oferta cinco obras Que são sorteadas E enviadas pelos correios Pela Unicentro Não é um luxo? Luxo, claro É um luxo É uma maravilha, né? Então, além de Além de beber arte e cultura As pessoas ainda poderão ganhar Livros E receber pelos correios Graças ao sebo centenário Em participação Em parceria, claro Com a Unicentro Essa é uma das vantagens De receber o livro Em casa De poder estar em casa Também participando Dos encontros Mas, como o senhor disse Também, falta aquele abraço Aquele contato Com o público Aquela conversa também Com o palestrante Do ao vivo Toda escolha tem seus riscos Eu costumo dizer Que no presencial A gente tinha um abraço A gente tinha um lauto café A decoração do espaço Mas, vamos ver A continuação do projeto Quem sabe a gente não volta Agora, eu gostaria De chamar a atenção Das vantagens do online Vamos lá As vantagens do online Permite que pessoas Por exemplo Da Itália Da Argentina Dos Estados Unidos Participem A abrangência É muito maior E tem uma coisa importante Todos os eventos Ficam gravados No YouTube Então, nós já temos Durante esse Desde a pandemia Nós estamos no online Então, nós já temos aí Um vasto material De pesquisa E algumas pessoas Falam Mas Edson Não dá pra Aproveitar esses vídeos E jogar no Instagram Pra monetizar E eu digo Não O nosso objetivo Não é Instagram O nosso objetivo É fomentar o gosto Pela literatura A gente sabe Que isso Atrai Um número Razoável De pessoas Mas não como O que está no Instagram Porque nosso objetivo É outro E outra coisa Também É A possibilidade De gravação Desses encontros Ficarão para sempre E como a gente Sabe da qualidade Desses encontros Talvez hoje Talvez hoje Não exista Uma abrangência Tão significativa A ponto De algumas pessoas Perguntarem Mas por que Não monetizar Não Porque a gente Não quer O nosso objetivo Não é esse É um objetivo Também do engajamento Professor A gente vê Como é que está O engajamento Da comunidade Da própria Unicentro Também junto Com esse projeto E da comunidade De uma forma geral Professor Não É maravilhoso Veja Quando era no presencial Nós nunca tivemos Menos que 50 pessoas Presentes No online A gente mantém Essa mesma margem Com números expressivos Dependendo da temática Dependendo do dia E como eu disse a você Às vezes a pessoa Não pode assistir No dia Mas assiste depois Porque fica gravado Então eu acho Que o engajamento Da nossa Unicentro Tanto aqui de Irati Quanto de Guarapuava É muito significativa É bom salientar Que a gente tem Também o apoio Do programa De pós-graduação De letras Da Unicentro Nós temos O apoio Da LAX Nós temos O apoio Da Fundação E Cineclube LAX Nós temos O apoio Do Sebo Centenário Do Clube Do Comércio Da Prefeitura Na Secretaria De Cultura Hoje A cargo Da Samanta Com ajuda Muito importante Do Leonardo Que nos ajuda Nas mídias Então os alunos Se engajam Nós temos alunos Que cuidam Da divulgação No Instagram No Facebook E eu não poderia Paulo Deixar de chamar Atenção Da MM Seguro Na pessoa Do seu Do Sedosk Marcos Sedosk Que já Há quatro edições Possibilita A publicação Dos livros Frutos Desses encontros Então nós já Estamos Nós já temos Oito livros Publicados E o livro Do ano passado Dos Sábados Literários Do ano passado Cujo tema Foi Vozes Negras Na Literatura Já está No Prelo Então eu gostaria Aqui de agradecer Ao seu Marcos Sedosk Que permite Que esse livro Seja publicado E chamar A atenção Dos empresários De ir a ti E se sensibilizem Porque apostar Em arte É um caminho Para ter retorno Financeiro Sim A arte Também é um Grande meio De retorno Financeiro E infelizmente Muitos empresários Muitas pessoas Que poderiam Contribuir Com projetos Culturais Ainda não tiveram Essa sensibilidade E eu espero Que tenham Assim como O seu Marcos Sedosk Da MM Seguros Aliás Esse livro Aqui Que o senhor Nos presenteia Que o mito E dramaturgia Na literatura Portuguesa A organização Foi feita Pelo senhor Também Pela Giovana De Paula Santos A Larissa De Cássia Antunes Ribeiro O Técio Leandro Estelma Tchuk E a Tatiane Prochner Também Como é que foi Para organizar Esse trabalho De que ano Que é esse trabalho Olha Esse trabalho Nasceu No ano passado Todos esses Nomes citados São alunos Da pós-graduação São mestrandos E doutorandos Por quê? Porque sempre que a gente Pega uma empreitada Como essa A gente tem que contar Com parcerias Então pra você ter Uma ideia A professora Regina Chikoski Sempre esteve Presente Também Porque nesse No ano desse livro Nós tivemos Duas publicações Essa E outra Oriunda Dos Sábados Literários Esse aí É fruto De uma disciplina De pós-graduação Que foi dada Na Universidade Federal Do Ceará E envolveu A Universidade Federal Do Ceará A Universidade Federal Da Paraíbe A Unicentro E os alunos Se apaixonaram Tanto Que produziram Artigos Tão potentes A respeito Do mito E dramaturgia O mito Voltando-se Para O mito Da Inês de Castro A dramaturgia Mais de perto Com Almeida E nasceu Esse livro Mas por exemplo Nós já tivemos Outros organizadores Como a professora Raquel Terezinha De Guarapuava Esse ano No livro Que está no prelo Nós seguimos Na parceria Com a professora Regina Chikoski Uma colega Da Federal De São Carlos E mais alunos Porque é bom A gente sempre Envolver alunos Tanto de graduação Quanto de pós-graduação Importante Professor quem participar Dos sábados literários Vai ter algum tipo De certificação Vai receber algo assim Vai ter certificação É uma certificação Generosa De mais de 20 horas Aí do curso É importante Para quem estuda Para quem está na academia Porque precisa comprovar Horas complementares Então repetindo O evento é online O evento é gratuito E o evento Tem certificação E além disso Vamos repetir Todos os participantes Ainda podem ganhar livros Cinco por encontro Então nós temos Até dezembro Calcule os meses São dez encontros Dez vezes cinco Cinquenta Portanto nós temos Cinquenta livros A serem sorteados E serão enviados Pelos correios O evento começa sempre No último sábado do mês A partir das quatorze horas Como para ter direito A certificação São necessários Setenta e cinco Por cento de frequência As inscrições Seguem abertas Mesmo depois de amanhã Para o pessoal Que quiser fazer As inscrições Professor Como é que pode fazer Como é que pode entrar em contato Super fácil É só colocar No Google Sábados literários Unicentro Já vai aparecer a aba Mas qualquer coisa Podem também Mandar e-mail Para o e-mail Do evento Literario Sábados Arroba Gmail Ponto com Que a gente responde Com o maior gosto Mas é super fácil Sábados literários Unicentro Você já vai ser Encaminhado Para a página De inscrições Perfeito Professor Edson Eu quero agradecer Muito a sua presença Conosco aqui E desejar para o senhor Para toda a sua família Uma feliz Páscoa também E que é claro Esse E muito sucesso também Para mais essa edição Do Sábados literários Paulo Eu agradeço imensamente A honra É sempre bom Estar aqui Contar Com o apoio Da Najua Que sempre abre as portas Para a divulgação De eventos culturais Como os Sábados literários E dizer a todos Que como o corpo Precisa de alimento A alma também E a literatura existe Porque a vida Não se basta Muito obrigado E tenha certeza Que nós vamos alimentar Nossa alma Com certeza Com o mito E dramaturgia Da literatura portuguesa Também professor Obrigado Assim nós conversamos Com o professor Edson Santos Silva Ele que falou com a gente Aqui a respeito Dos Sábados literários Começa amanhã Às 14 horas Para você fazer A sua inscrição Basta você Acessar o Google E escrever Sábados literários Fazer a pesquisa Você vai cair na página Direto lá Dos Sábados literários A matéria completa Você confere lá No nosso Facebook Facebook.com Barra Rádio Najua São 13 horas e 52 minutos Um intervalo rapidinho A gente já volta Trazendo aqui Os últimos recados Da voz do povão Até já A medida que entramos Nas estações fria De outono e inverno Abraçamos o conceito De aconchego Aqui na Real Você já confere Em primeira mão As novidades Que esta estação traz Nossa coleção de outono Está cheia de detalhes Em todos os setores Roupas, calçados E artigos para o seu lar Você é nosso convidado Para conferir de perto O que preparamos A nossa estação Não será a mesma Sem você Real Aconchego em cada detalhe Se você não tem dormido Bem a noite Acorda indisposto Cansado e cansada Você precisa Do magnésio quelato Ligue agora 0800-591-8766 Mês de março É mês do consumidor E na loja Natura Você encontra muitas promoções Sabonete todo dia Com 5 unidades 20 reais e 90 centavos Desodorante rolon Alecrim e sálvia 18 reais e 50 centavos Hidratante corporal De 400 ml Amora vermelha Por apenas 39,90 Vem pra Natura Uma loja cheia De novidades e promoções Aproveite E economize de verdade Natura Em Irati Rua 15 de novembro 313 Centro da cidade Natura Música Música